Agora eu quero ver Toma de maluco, tá botando pra beber Aqui tá bom Ai, que susto É isso? Nossa É isso? É isso, rapaz? Vai assustar tua mãe, rapaz É um bicho, é um bicho Bicho feio do cão, que foi, que foi Que palhaçada essa aí? É o que, o que? Nosso escritório Escritório? Isso aqui é uma praça Tá aí a praça é o que? A praça é nossa Então não se meta Não se meta Tá resolvido A praça é a praça é a praça Cheguei Ai, ai Cheguei Ai, eu não fiz nada Por isso mesmo Por isso mesmo Ai, rapaz Peraí Onde vocês estavam que não apareceram no quartel hoje? Nós íamos montar nosso escritório aqui, ó É Ah, que maravilha É escritório, escritório que nós arranja mulher Aqui nós arrumamos a mulher pra acompanhar Pra acompanhar É Peraí, explica Explica você, vai O trabalho aqui é trabalho express, entendeu? A gente pega, a gente é Por exemplo A gente arruma mulher pros caras assim Tipo que nem o senhor Entendeu? Feio, assim, desse jeito Por exemplo, igual o seu Carlos Feio, acabado Velho Bonito Charmoso Gostoso Cheiroso Cheiroso, né? É Cheiroso Vocês querem sair com a mulher por aí e pagar de bonitão? A gente ajuda A gente aluga uma mulher pra você Agência Agência Por exemplo, quer ir jantar com a mulher? Pega a mulher e vai jantar Entendeu? Pega a mulher e vai no baile Vai no baile com a mulher É só não pode ir em baile de terceira idade Isso aí o senhor não faz Isso aí o senhor não faz Oi 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 Agência de modelo pra companhia Senta, senta Opa, chega mais, chega mais Opa, dá licença aí, tudo bem? Como vai? Opa, tudo bem? Ajeita aí, ajeita aí Não, 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 não Beleza, amor Você tá de costas Não pode não As modelos aí são bonitas mesmo? É o campo? São bonitas? É o campo? É, rapaz Aqui nós trabalha Aqui nós trabalha com mulher big, tá? Mulher big Mulher big? O que que é mulher big? Beijo Bonita, inteligente e gostosa Opa Tá aí, tá aí Gostei É isso que a gente tá precisando A gente tá indo pra uma baladinha aí E tá querendo companhia O que que é? Meu irmão, é só quente Não arruma um filezinho É quentinho É quentinho É quentinho É quentinho É quentinho É quentinho Meu filho Meu amigo Pelo amor de Deus O negócio é mulher Aí quentão 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 Primeira vez Vamos caçar a mulher fruta Que combina com seu perfil Vou digitar aqui pra sair a mulher Pera aí Pra você não sair com qualquer uma Pra passar vergonha Pera aí Aqui é profissional Seu perfil Cabelos ondulados Isso, mano Aproximadamente 1,70 Isso É Mal feito, mal feito pra cacete Bonito Pera, bonito Mas nem tanto É isso Homem, macho Mas nem tanto O que é isso aí, rapaz? É o perfil Ó, perfil Gosto do perfil Opa Opa, apareceu Já parei de digitar Já parei Aí, ó Perfil pra você Deixa eu ver aqui Mulher, açaí Saindo, mulher, açaí Eu vou sair Mulher, açaí Não, você vai gostar Não, você vai gostar Aqui nós trabalha sério Aqui, ó Ai, meu Deus Que coisa linda Tudo bem Esse gritinho aí dele se entregou Se entregou Rápido Valeu Onde é que vocês arranjam tanta mulher tão rápida assim? Fica na tua aí, macaco pego Tem uma van, tem uma van carregadinha ali Uma van, uma van Toma aí que agora sou eu Você quer também? Então capricha aí, rapaz É, peraí Aqui não tem isso não É só mulher, filho Que é isso? Pra bicha, não Capricha aí É, peraí Você quer uma mulher ou quer um homem? Uma mulher Mulher Tem o perfil dele, o perfil, mano Peraí, vamos ver o perfil seu aqui Perfil, perfil Tira a mão aí pra gente ver o perfil Peraí Pescoço de calando Peraí Gosta de dar carona Isso Não pega ninguém Beleza Não, não, não Faltou, faltou, mano Faltou o quê? Carro novo Carro novo Ele tem o perfil de um carro novo O vidro vem no meio, é do teto Opa Aê Aê Pronto aí, ó Achei sua mulher, ó Computador desligado, eu achei, ó É É, peraí Mulher Maçã 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 Peraí, maçã Maçã Vai ser maravilhoso Você vai gostar Ai, ai, chegou Chegou Nossa, senhora Aí, Chico Olha a minha maçãzinha Vermelhinha Eita, garoto É, é a fruta do pecado É a fruta do pecado Pessoal, valeu, obrigado, hein Valeu, tchau, tchau, tchau Tchau, roxará Tchau Casabert, Casabert Casabert, eu queria só fazer uma pergunta pro senhor Pergunta? Se esse quadro for pro ar, eu só arrumo uma pro senhor Eu só dou a gente pro ar, né Se o senhor deixar ir pro ar, eu arrumo uma pro senhor Peraí O que foi? Eu gostei desse negócio Gostou? Dá pra arrumar uma pro durãozinho aí? Cara, é mil real Mil? Que mil reais, rapaz? Tá doido? O que foi, rapaz? Vou dar aqui um... Faz menos, faz menos Quem? Como? Fazer menos? Faz menos Não, meu filho, isso aqui é profissional, é agência É mil real, acabou Eu só tenho cinquenta É o que? Quebra o galho do durão Eu sou amigo de vocês Agora quer ser, meu Agora quer ser Olha, a Carlos Alberto agora é meu amigo Não, não, não Peraí, peraí Por cinquenta... Não, tudo bem, tudo bem Mano, deixa em consideração a tudo que ele faz pela gente Obrigado Vamos arranjar a moia fruta, é da hora pra ele, né Obrigado Dá pra cá O rapaz que nunca bateu em nós, né Nunca chegou Vem, mano, vem, quem é? Vou tirar os dados, posso tirar os dados do senhor? Pode, pode Peraí Orelha de abano É, aparentemente é da família dos primatas É Peraí, é, 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 peraí o padanado Beleza Achou? Agora sim, consegui Quantas? Chega, chega, chega Consegui, é, olha que sorte Duas Duas mulher de uma vez Duas Duas, eu quero escolher Duas mulher fruta Fruta, peraí Mulher jaca Jaca E mulher uva Vocês pensam que me pega? Que mulher jaca? Jaca mesmo, senhor Eu quero uma mulher uva Opa, uva, sai no uva Mulher uva, você vai gostar Sai no uva Uva, mara, você vai ver, você vai ver Sai no uva Olha aí Mulher uva Ai Peraí, peraí Peraí Vocês falaram que era Mulher uva Meu amigo com 50 real É uva passa, meu amigo Vem Tubbar Vem Vem Air Vid Vem